Olá, a Comissão de Seguridade Social da Câmara aprovou um projeto de lei que regulamenta a profissão de técnico em nutrição e dietética. O projeto define as atribuições do profissional e também altera os conselhos de nutrição para aumentar o número de representantes. E quem vai explicar os detalhes da proposta que ainda está em tramitação é o relator no colegiado, deputado Eduardo Costa, do PSD do Pará. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Regina. Agradecer novamente a essa oportunidade para podermos divulgar mais esse projeto que tivemos a oportunidade de relatar na Comissão de Saúde, Seguridade e Família. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre as exigências que vão ser apresentadas para esse profissional, já que hoje nós já temos mais de 200 mil profissionais nessa área, não é mesmo? Sim. A regulamentação da profissão de técnico em nutrição e dietética realmente é fundamental para o nosso país, para que esses profissionais tenham, acima de tudo, a garantia de direitos. Direitos que até o momento, sem a regulamentação, não é possível. Para você ter uma ideia, Regina, nós temos cursos nessa área que vão, que têm mais de 80 anos. E até o momento, esses profissionais não têm o reconhecimento da profissão deles. Como outras profissões também não têm, mas nós achamos necessário fazer a regulamentação dos técnicos de nutrição e dietética. Com essa regulamentação, a exigência será que o profissional tenha o ensino médio completo e um curso técnico nessa área de pelo menos 1.500 horas-aula. E em uma escola, logicamente, que esteja credenciada, esteja capacitada para fazer esse tipo de curso. Então, esses profissionais têm que ter o ensino médio e o curso profissionalizante. E aqueles profissionais com mais de cinco anos em atuação já no mercado de trabalho nessa área, eles estão isentos de fazerem um curso de 1.500 horas-aula. Foi bom até o senhor lembrar, porque eles realmente precisariam fazer o curso, já que tem muitos que estão há muito tempo nessa profissão. Mas eu queria que o senhor falasse também se tem a possibilidade de se incluir alguma definição salarial. Bem, o projeto fala justamente sobre a regulamentação da profissão. Eu acho que o passo seguinte, na garantia de direitos com relação a piso salarial, a questão da própria horário, o cargo horário de trabalho e muitas outras situações que serão, acredito, conquistados em sequência logo que esses profissionais conseguirem a regulamentação da sua profissão. terão, com certeza, esses direitos garantidos após a regulamentação da profissão. E o senhor pode citar alguns, como, por exemplo, a carga horária que o senhor falou aí, que estão incluídos nesse projeto? Não, a carga horária ainda não está definida. A carga horária seria a carga horária de um profissional que normalmente atua na CLT, mas depende também do tipo de atividade, o local de atividade do exercício desse profissional. Por exemplo, se for um hospital, normalmente tem um horário diferenciado. Então, nós não estamos definindo no projeto a carga horária, o piso salarial, e sim, tão somente, as atribuições e a legalização da profissão de técnico em nutrição e dietética. Não corre o risco de ter uma superposição de ações entre o nutricionista e o técnico? Olha, foi uma boa pergunta, Redino. Na verdade, os nutricionistas, o Conselho Federal de Nutrição, os conselhos regionais de nutrição estão encampando essa luta. São eles que querem mais, até mesmo, poderem contar com a regulamentação desses profissionais. Para eles é muito importante. Inclusive, com essa regulamentação, o Conselho de Nutricionistas passa a se chamar Conselho de Nutrição. É um dos artigos que fala o projeto, o substitutivo que nós aprovamos. E também a participação nesses conselhos desses profissionais técnicos de nutrição e nutrição dietética, que terão uma participação paritária de acordo com o percentual de profissionais que estarão inscritos nesses conselhos. Cada 10% dos nutricionistas, cada 10% de técnicos em nutrição, teremos uma cadeira de suplente e uma cadeira de efetivo nesse conselho. E também o pagamento do conselho para os técnicos será 50% do valor dos nutricionistas. Então, esse projeto está sendo encampado, está sendo, com certeza, defendido pelos nutricionistas. E a gente fica muito feliz com isso. E o senhor apresentou alguma alteração no projeto original? Sim, esse substitutivo, ele se deu. Na verdade, eu já havia apresentado um parecer positivo ao projeto de lei da deputada Érica Cocay, do Distrito Federal. Se não me engano, é do PT, do PT do Distrito Federal. Mas surgiu outra, uma discussão com uma audiência pública que houve, e houve várias sugestões, e essas sugestões foram incluídas nesse substitutivo. Por isso que nós criamos o substitutivo, para poder ampliar, acima de tudo, as sugestões que ocorreram nessa audiência pública, onde contou com a participação de muitas entidades representativas desse setor. E tem a possibilidade de ser votado e aprovado na Câmara ainda neste ano? Olha, é uma luta que vai depender muito da tramitação nas outras comissões que ainda vai passar. Apesar de ser conclusivo nas comissões, nós aprovamos na Comissão de Saúde, Previdência e Família. Ela hoje está na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviços Públicos. E depois deve ir para a Comissão de Justiça. E eu acredito que daí o projeto vai ser aprovado efetivamente. Esse projeto é de 2013. Ele já está aguardando nove anos para essa aprovação. Então, nós queremos, com certeza, uma celeridade, mas nós sabemos também que a casa tem todo um rito, toda uma série de exigências para que esse projeto seja aprovado o quanto antes. possível. Quero lembrar também, Regina, que agora, dia 27 de junho, tivemos o Dia Nacional dos Técnicos de Nutrição e Dietec. Então, há dois dias atrás, esses técnicos estavam todos de parabéns. E a gente fica muito feliz em ter feito esse substitutivo, ter aprovado na comissão. e estamos torcendo para que, quanto antes, esse projeto se torne uma lei. Deputado, muito obrigada por sua participação e esclarecimentos desse projeto que tramita aqui na Câmara. Muito obrigado. Eu que agradeço, mais uma vez, a oportunidade de conversar com você, Regina. Muito obrigado. Eu conversei sobre o projeto de lei que regulamenta a profissão de técnico em nutrição e dietética. Foi com o relator na Comissão de Seguridade, deputado Eduardo Costa, do PSD do Pará. Eu sou Regina Assunção. Agradeço a sua audiência. Até a próxima.